Tá, eu sei que eu falei que não gostava de carnaval e tal, mas gente, aconteceu tanta polêmica no carnaval que eu tinha que vir aqui pra comentar, pode me chamar de hipócrita. Hipócrita. Ih, você não, você não tem direito de me chamar de nada. Em primeiro lugar, uma escola de samba fez um desfile lá, onde os policiais eram os demões, com os chifras, uma zaza, e o bandido era o bichimbonzinho, o dançarino, pelo amor de Deus, né? Nosso glorioso Marcelo Adnetti, mais uma vez enfeitando a mulher. Gente, inacreditável, parecia que era o mesmo vídeo que aconteceu naquela época lá da nossa gloriosa Dani Calabresa. Meu Deus do céu, senhora Adnetti, o senhor não aprende. Aí no desfile de Ivete Sangalo, vê a baby do Brasil lá, pegou o microfone e falou, um apocalipse tá chegando, se prepara, é 5 ou 10 anos, o mundo vai ventorando, as trombetas vão tocar. Ivete Sangalo pegou o microfone e falou, não vou deixar, eu sou muito mulher, eu sou baiana, eu maceto o apocalipse, eu sou é braba. Quando foi no outro dia, o trilétrico dela quase foi de Titanic, tava mais pence do que bebo, tá ligado? Mais de banda do que lua minguante. E aí estourou um cano lá de gás carbono, duas pessoas se feriram, ela foi lá chorar. Não era a brabona, não era a bichona que ia macetar o apocalipse, cadê? Aí a outra chegou lá no trilétrico e falou, quem gosta de imaginal, dá um gritinho, todo mundo gritou no histórico seguinte, ela disse, roubaram meu colar de 100 mil. Tu não gostava de imaginal? Então, não denuncie, deixa a vítima da sociedade curtir com esses 100 mil do seu colar, tá ligado? E a Paula Oliveira, hein? Vestida de onça, meu Deus do céu, que mulher bonita da bexiga. E claro que não faltou memes, né cara? O pessoal falando aí, aí ó, eu sempre falei que eu não ia divulgar o tigrinho, mas esse tigrinho eu divulgava. E o outro falando assim, eita, vontade de cutucar a onça com o varagudo. Esse eu achei engraçado que só. E pra não quebrar a tradição, né? Vocês viram o desfile da mangueira? Vocês aí, viram a mangueira entrando? Desculpa, eu não podia encerrar sem essa não. Beep!